Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou atualizar vocês sobre as últimas informações do meio da música nordestina. A banda Fulô de Mandacaru, uma das grandes bandas de forró, acabou desabafando, onde segundo os integrantes da banda, eles acabaram sendo desrespeitados no San João de Maceió e o assunto viraliza nas redes sociais e divide opiniões. Mais uma banda de forró sendo desrespeitada nas tradicionais festas de San João? Pois é, também vou mostrar para vocês que João Gomes acabou se emocionando e chorando bastante durante festa. Mas antes do meu dia ao conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho aqui para você. Eu gostaria de falar para você que o perfil Emerson Easley pela primeira vez iniciou uma campanha digital no valor de 5 mil reais. E para você concorrer a esses 5 mil reais, você só precisa ter 50 centavos. E eu vou mostrar aqui para vocês como é muito prático. Pois é, rapaziada, é muito simples de fazer. Aqui na descrição você vai achar este link aqui. Nesse link você clica, você vai ser direcionado para esta pasta. Chegando nessa pasta você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui você clica em Reservar. Aqui você coloca o seu nome completo, o número de telefone, repete o seu número de telefone, clica aqui no Li e Concordo e clica em Reservar. Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo a 5 mil reais. Pois é, rapaziada, só lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição. E com apenas 50 centavos, isso mesmo, com apenas 50 centavos, você pode ganhar 5 mil reais. Acredito que você tem 50 centavos aí. Vamos aventurar esse dinheiro, hein? E como falei para vocês anteriormente, dessa vez vamos falar sobre a banda Fulô de Mandacaru, uma das grandes bandas de forró que preserva o forró das antigas, o forró de triângulos, a bumba. Enfim, o que acontece? Recentemente eles iriam se apresentar no São João de Maceió. Porém, o horário deles estava marcado para acontecer entre as 20 horas até as 21 horas. E aí, de última hora, a organização do evento acabou que mudou o horário deles para eles serem o último a se apresentarem. O que deixou a banda Fulô de Mandacaru meio que chateada com a situação é que, claro, além da falta de respeito e a falta de comprometimento, porque tinha ali falado com a banda, não, vocês vão cantar 8 horas e de última hora fazer uma coisa dessa, é que no outro dia a banda tinha mais shows em outras cidades. Enfim, vejam o que foi que eles falaram. Olá, gente, nós somos da banda Fulô de Mandacaru. Estamos aqui em Maceió, Alagoas. Hoje que deveria ser um dia de alegria, de festividade. Nosso show aqui em Maceió está sendo um dia de muita tristeza para a Fulô de Mandacaru, de desrespeito, de falta de compromisso com o nosso forró, com o nosso gênero, com os nossos fãs, com o nosso público. Hoje estava programado o nosso show às 20 horas, uma programação que tem Fulô de Mandacaru, Wesley Safadão, Zezé do Camargo Luciano, Zé Vaqueiro, Nathson Feirinha, e está aqui Beto, que é nosso produtor, que veio com a gente. A gente chegou ontem à noite em Maceió, justamente por causa da logística, que foi informado que o nosso horário seria às 20 horas, não é isso, Beto? Passagem de som às 17h às 18h e show de 20h às 21h. Isso, e quando foi agora há pouco, você foi informado que... Mudou toda a grade, passaram a gente para a madrugada. Para ser a última ação, quase 4 horas da manhã. Então, um desrespeito tremendo, né? Então, assim, nós avisamos aos nossos fãs, né, Pivo? Até porque existem fãs, principalmente crianças, que são fãs, famílias que vieram de outras cidades para assistir o nosso show. Amigos! E já se comunicaram conosco, que estão lá, aguardando. Então, assim, é uma tremenda falta de respeito, primeiramente, para o nosso lado. E foi divulgado nas páginas oficiais do São João de Marcelo. Então, a gente fica muito triste com tudo isso. E assim, Tiago, você vê como é a situação. Mais um episódio que se repete com o forró. Aconteceu em Campina Grande com o Flávio Zé. Nós nos funcionamos lá em Caruaru. Acontece aqui em Maceió. Eu quero dizer ao prefeito de Jhc que ele é uma pessoa muito educada. Eu espero uma resposta. Pode ser que o prefeito nem esteja sabendo disso. É a equipe... Como é o nome da equipe, Beto? Está atrás da produção? CTA. É a CTA que está na produção, não é vendo? Eu espero que o senhor Letinho Lins, ou quem é que a gente seja, nós aguardamos uma resposta. A banda chegou ontem, está aqui com o seu ônibus, com toda a sua equipe, para fazer o show. Se puderem, cumprir o que está combinado, nós seguiremos. Nós temos uma agenda pela manhã. Tem show amanhã em Jacaré dos Ons e Alagoas. Depois a gente segue para o Pará. Tem uma extensa agenda. E eu quero dizer ao povo do Maceió que a gente vem aqui porque a gente tem compromisso com vocês. Com o nosso público. É por isso que a Lei Luiz Gonzaga, quando estiver regulamentada, esse tipo de coisa não vai acontecer. O forrozeiro não será mais respeitado. Isso que vem acontecendo com o forró, mexe com a gente. Mas a gente não vai ficar calado. A gente está aqui para se posicionar. E de maneira educada, cortês, aguardam a resposta da Prefeitura de Maceió, de quem é responsável pela produção. A banda vem para cá para trabalhar. Quer fazer o show, mas não com esse desrespeito. E dessa maneira está sendo tratada. Eu peço desculpa a você que é nosso fã, a nosso público. Mas o São João tem que ter forró. E a gente nunca vai se calar. Nem que a nossa vida seja ceifada. A gente está aqui para defender a nossa cultura. Viva o forró. Viva o São João. Isso é fulô de Mandacaru. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, a banda fulô de Mandacaru desabafando sobre essa situação muito desagradável que aconteceu com eles recentemente no São João de Maceió. E você, o que realmente achou sobre isso? Deixa aqui embaixo nos comentários. E o outro vídeo que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo o João Gomes. Recentemente ele se apresentou no São João de Caruaru. E aí o cantor acabou desabafando logo após ter milhares de pessoas esperando para assistir o seu show. E acima de tudo, no dia estava chovendo. O que é o João Gomes. Amém. Amém. A gente não consegue dormir direito, meu pai. Desde a hora que eu entrei nesse pátio aqui, eu lembrei da sensação que eu senti ano passado. Porque, às vezes, muita gente pensa que é fácil subir e cantar, que a gente vai passar sempre por bons momentos. A gente pensa que alguém vai passar o dia inteiro filmando a gente e a gente vai estar sempre sorrindo, sempre mostrando o melhor que a gente tem. E, às vezes, mostra o estresse, mostra que a gente não está dormindo, que está, às vezes, como é que a gente diz no popular, se lascando. Mas, muito obrigado, velho. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, João Gomes bastante emocionado com essa situação que aconteceu com ele. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Só lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição. Vale muito a pena você clicar e lá você escolher quantas cotas você quiser. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até qualquer momento.